Fala estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a parte número 2 da aula 1 de Origem da Vida. Nessa videoaula nós vamos falar a respeito da teoria de abiogênese e biogênese. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sangue no olho, café na xícara, vem comigo! Come on, come on, put your hands into the fire, explain, explain... Na aula de número 1, na parte 1, o que nós aprendemos? Nós aprendemos os conceitos que estão relacionados às características de um organismo vivo. Agora, nós vamos estudar como os camaradas, os filósofos da antiguidade, eles diziam que a vida surgiu. A primeira hipótese, basicamente, seria a mais fácil de ser pensada. Né? A gente diz isso agora que a gente já viu, né? Se a gente tivesse pensado. Enfim. Qual seria, qual foi a primeira hipótese relacionada à vida? Obviamente que foi o criacionismo, mas isso não é objeto de estudo científico. Então, a gente não considera essa teoria agora, beleza? A teoria de abiogênese, principalmente definida pelo filósofo Aristóteles, diria, dizia que a vida, ela era originada a partir de uma matéria não viva que possuía um princípio vital e que poderia ter, a partir de uma condição favorável, ela poderia gerar o organismo vivo. Olha essa foto aí desse camarada, o Jean Baptiste. Ele era um médico, certo? Esse camarada fez uma receita de como fazer rato. Camisa suada, com um pouco de trigo, deixada em uma sala totalmente fechada e escura. Segundo ele, os grãos dariam origem aos ratinhos. Só que hoje a gente sabe que isso, basicamente, os ratos já estavam vivos, eles viram o trigo e foram lá comer. Isso que é o que a gente disse que é o óbvio para a gente, só que naquela época isso não era tão óbvio. Alguns cientistas, eles não aceitaram muito bem essa teoria de abiogênesis, apesar dela ter perdurado por muito, mas muito tempo. O primeiro cientista a contestar a teoria de abiogênesis através de um experimento foi um camaradinha chamado Francesco Redin. O que esse camarada fez? Observe a imagem. Teoria de geração espontânea. É a mesma coisa que a abiogênesis, tá? Ele colocou um pedacinho de carne, que você está vendo aqui nesse primeiro pote, ele colocou um pedaço de carne num frasco aberto. E notou que as moscas, elas pousavam sobre a carne e depois de um certo tempo, sobre a carne apareciam essas lábios. E então o que ele fez? Ele tampou um outro frasco. Quando ele tampou, ele notou que não apareceram lavas nessa carne. Quem defendia a teoria de abiogênesis falou que não apareceram lavas porque não havia possibilidade de entrada de oxigênio. Então, na ausência de oxigênio, não tinha como você gerar os compostos inorgânicos. A matéria não viva, a matéria inanimada, sem oxigênio, não teria como gerar a vida. Então, o que ele fez? Ele colocou gás. Ele tampou com gás. A gás é cheia de furinhos, é cheia de poros. Então, possibilitava a entrada de oxigênio, mas impedia que as moscas entrassem para pousar sobre a carne. Então, mesmo com o oxigênio aqui dentro, ele notou que não tinha como aparecer lavas aqui. O que ele pensou? Obviamente, as lavas que estavam presentes na carne eram as filhotes de quem? Da mosca. Beleza? Então, não tinha como a matéria inanimada gerar organismos vivos. Porque, obviamente, se tivesse como isso acontecer, tanto seria gerado aqui, como também no último recipiente. Porque em ambos, eu tenho o que? Eu vou ter oxigênio. A única diferença é que um está aberto e o outro está selado com gás. Beleza? Não apenas Francesco Redi foi o defensor da teoria de Biogênese. Eita! Mas o que é a teoria de Biogênese, Emanuel? Biogênese diz que um ser vivo só pode ser gerado a partir de um outro ser vivo. Certo? Então, nós tínhamos o Francesco Redi e o Luiz Pasteur. O Luiz Pasteur, o pai aí da microbiologia, ele também fez um experimento similar ao de Francesco Redi. Olha aí na imagem. Acompanha aí comigo. Ele primeiro fez uma solução nutritiva. E o Luiz Pasteur, o Luiz Pasteur, o Luiz Pasteur, aqueceu o caldo para ter certeza que não haveria nenhum tipo de contaminação, que não haveria nenhum tipo de organismo. E então, deixou repousando. Ele notou que no bico de cisem, no pescoço de cisem, a primeira parte, a porção, mais do início, tinha micro-organismo. Mas que o caldo, ele continuava não infectado. Ele continuava sem ser usivos. Ele estava como estava antes, depois de ter sido aquecido. Então, o que ele fez? Quebrou o pescoço de cisem. Deixou o gargalo, a tampinha aqui livre. A partir disso, ele notou que o caldo começou a ter o quê? A ter micro-organismos. Então, ele concluiu que os micro-organismos, eles estão hoje, presentes na atmosfera. Então, a teoria de biogênese diz o quê? Diz que um organismo só pode ser gerado a partir de um outro organismo pré-existente. A teoria celular também afirma isso. Ela disse que uma célula só pode existir a partir de uma célula pré-existente. Mas aí vem a pergunta. Beleza, a gente já sabe que um ser vivo só vai surgir a partir de um outro ser vivo. Mas quem veio primeiro? Como o primeiro ser vivo foi formado? Aquela pergunta que toda criança faz. Ovo ou galinha? Quem veio primeiro? É uma resposta aí que a gente vai tentar utilizar a bioquímica para responder, fechou? Mas dentro da teoria de biogênese, nós tínhamos algumas variáveis, certo? Tínhamos algumas outras teorias. Algumas outras teorias, né? A primeira delas é a panspernia. O que essa teoria diz? Que a Terra, ela foi basicamente infectada por ETs. É uma nova, isso aí é meio que um absurdo. Rapaz, não é tão absurdo assim não, porque em 1969, na Austrália, foram encontrados aminoácidos hidrocarbonetos e bases nitrogenadas em um meteorito. Então, panspermia, a Terra foi infectada por ETs, ou seja, a vida veio de fora da Terra. Beleza, isso resolve de onde veio a vida na Terra. De como surgiu a vida na Terra. Mas não responde em como o primeiro serviço foi formado. Beleza, se a Terra foi infectada por ETs, como o primeiro ETs surgiu? É uma pergunta que a panspermia deixa o quê? Deixa no ar. Temos uma outra hipótese, que é a hipótese autotrófica. O que que diz a hipótese autotrófica? Um organismo autotrófico, auto, é basicamente independente. Um organismo autotrófico é aquele que consegue fabricar o seu próprio alimento. Ou seja, ele não precisa comer ninguém. Ele mesmo faz a sua comida. Quem faz isso? Os indivíduos são organismos do reino plantê, ou metáfita, e aí se amam bactérias. São organismos fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Todos eles conseguem fabricar a glicose, a principal via, a principal molécula de energia utilizada pelos organismos vivos. Então, a hipótese autotrófica diz que os organismos já surgiram podendo fabricar o seu próprio alimento. Porque, olha, se não tinha outro ser vivo para ele comer, então ele basicamente tinha que fazer o seu próprio alimento. Só que aí esbarra no problema. Para que você consiga fazer fotossíntese, nossa, é uma organização extremamente complexa. Nós acreditamos que o primeiro ser vivo, ele era extremamente simples. Ele deve possivelmente ter surgido de um sistema inorgânico, que a gente vai ver aí na parte 2 dessa aula, que a gente estiver falando sobre a hipótese heterotrófica. Já adiantando, o organismo heterotrófico é aquele que não consegue fabricar o seu próprio alimento. Então ele vai precisar o quê? Comer alguém. Beleza? Então, a hipótese autotrófica também não é tão óbvia assim. Beleza? Agora a gente só vai aprender a hipótese heterotrófica na parte 3 dessa mesma videoaula. Se gostou, clica em gostei, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para ver se consegue ajudar mais alguém. Qualquer dúvida, só postar nos comentários, beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.